Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal, e hoje gurizara pra mais um episódio da nossa série tutorial de camuflagem galera, a camuflagem que eu vou fazer hoje pra vocês é uma camuflagem da Pepsi gurizara, vocês vão ver que vai ficar muito show cara, só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor cara, clique aqui embaixo no botão inscrever-se porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal, e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, tanto gameplays, dicas de classe, tutorial de camuflagem como esse vídeo de hoje, live stream, entre outras coisas que eu estou trazendo aqui para vocês e dos demais CODs também, beleza? Então vamos lá o que interessa, vamos a camuflagem, bom galera, vamos lá, oficina de pintura, A arma que a gente vai utilizar hoje aqui galera, é uma arma especial, é uma bazuca tá, essa aqui ó, Black Cell, vamos lá, vamos iniciar aqui, então vamos começar com o nosso clássico quadrado arredondado, esticando em toda a nossa arma aqui, tranquilos, a gente vai utilizar este azul aqui para começar, agora a gente vai fazer o seguinte galera, a gente vai pegar o círculo completo, Pronto, vamos deixar ele o máximo possível, vamos deixar ele o máximo possível parecido com um redondo aqui, porque ele fica meio bugado na arma né, mais ou menos assim está bom, beleza? Antes de nós copiar, a gente vai trocar de cor, a gente vai utilizar este vermelho aqui, a gente só tem que copiar o branco, calma aí que eu tenho que mudar aqui, muda para cá, beleza? Agora a gente diminui aqui, aí tranquilo, bom galera, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o semicírculo, vamos colocar aqui na metade da nossa arma, mais ou menos aqui, beleza? Vamos mudar a cor dele aqui para ajudar nós, a gente vai utilizar o azul, pode ser este aqui, beleza? Vamos colocar aqui na nossa arminha aqui certinho, aí beleza? Mais ou menos assim, está bacana, agora a gente vai aqui e vamos utilizar, cadê, cadê, cadê? Cadê? Deixa eu achar aqui, este daqui, aí você vai apertar o botão do meio no controle do Playstation 4 né, que é aquele talk screen para ele virar assim, beleza? Agora vamos colocar na nossa arma aqui, galera, vamos dar uma aumentadinha nele aqui, mais ou menos assim, tranquilo? Bom, a gente vai fazer o que galera? A gente vai tirar essas partezinhas brancas que sobrou, aí você pode usar qualquer um, eu vou utilizar este aqui, cadê? Este meio círculo aqui, só para tirar aquele pouquinho ali, beleza? Vamos colocar o azul aqui, copiar mais uma vez, vamos colocar aqui do outro lado Essa camuflagem não é difícil de fazer, vai ficar muito bacana Deixa eu só mudar a cor para eu poder ver certinho ali a hora que pega Aí, aí, bem aqui Beleza! Agora a gente vai fazer o que galera? A gente vai pegar, deixa eu ver, este daqui ó Vamos colocá-lo aqui Deixa eu mudar a cor dele, para o mesmo azul que a gente utilizou ali embaixo Tranquilovski Aí, mais ou menos Aqui tá bom Copiar mais uma vez, vamos colocar de branco Só para tirar este pedacinho que sobrou aqui, ó Beleza! Era isso aqui Agora a gente tem que terminar ali o outro lado Vamos pegar aqui o semicírculo novamente Vamos pintá-lo de vermelho Aí, beleza! E vamos colocá-lo aqui Mais ou menos aqui já tá bom Aí você arrasta até a hora que fique por trás da nossa paradinha ali Agora a gente A gente tem que fechar aquilo dali, vamos pegar aqui qualquer um, pode ser este aqui mesmo Vamos virar aqui para ficar mais tranquilo Pintar de vermelho Beleza! Agora a gente puxa ele para trás aqui Aí! Só mudar a cor e botar a cor certa Tranquilo! Bom galera, deste lado Na verdade não é isso Por enquanto é isso Agora a gente vai escrever Pepsi aqui Vamos escrever aqui então Vamos escrever Pepsi aqui Acho que esse tamanho aqui tá bom Vamos copiar algumas vezes Aqui, beleza! Vocês vão ver depois que a hora que a gente jogar Vocês vão ver que vai ficar muito bacana Opa! Aqui tem que mudar Belezovski, agora só falta o i Até para a gente colocar um pouquinho mais para o meio aqui Só mais um pouquinho para cá Eu gosto sempre de deixar a coisa bem certinho Tranquilo Beleza galera, deste lado era isso Vamos para a parte de cima que não tem mistério nenhum Só vamos esticar ele aqui Pintá-lo de azul Beleza! Aqui também a mesma coisa Vai deixar a sua bazuca muito bonita Beleza! Estamos prontos! Ficou lindona! Você vai ver, olha só A hora que a gente testar Vai ficar pica galera Vamos lá testar então Vamos testar aqui Deixa eu só ver se está equipado Beleza, está aqui Só tem que colocar aqui na nossa arma Tirar e colocar de novo Porque às vezes buga Beleza, vamos lá Bom galera, o vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixa aquele like Favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam desta camuflagem Que eu estou trazendo aqui da Pepsi para vocês hoje E se você quiser que eu traga algum tema Por favor, deixe aí nos comentários Galera que pediu para eu fazer aquela camuflagem Prendi após a morte do Black Ops 2 Cara, eu tentei fazer e não consegui fazer galera Vou tentar ver se tem alguma forma que fique parecida Mas até o momento Eu não consegui fazer que ela ficasse parecida Mas eu li o comentário de vocês, beleza? Só lembrando mais uma vez Cara, que se você estiver vendo este vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever Porque você vai ficar por diante de todo o conteúdo E também estará me ajudando demais No crescimento do canal Beleza, gurizada? Se liga só Ficou bonitona, hein? Vamos aqui para o sol para vocês verem Olha, mano Ficou pica, hein, galera Fala sério, mano Olha Vou dar uns dash aqui para vocês verem melhor Pena que não dá para me atirar Porque essa aqui é aquelas bazookas que tem que travar no No EV ou no helicóptero Sei lá no que for atirar Mas ficou bonitona, hein? Olha no sol assim Bom, galera No mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you out of light If you can keep a secret Transcrição e Legendas Pedro Negri